Eu venci! Ainda não! 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 Você costura o poder de cinco Saiyajins para formar o deus super Saiyajin Como se fosse uma concha de retalhos Então conseguiu criar o seu próprio Deus E o aperfeiçoou Me forçando a usar muito do meu poder Que fique só entre nós Mas até que eu Me arrependi um pouquinho de ficar obcecado Com esse meu sonho profético Não importa Porque eu não fico nem um pouco feliz em ouvir isso Mas que droga Eu queria muito vencer Mas acho que o senhor não vai querer Uma revanche depois Vai destruir a terra, não vai? Você não se lembra? A nossa batalha começou com este pequeno betelé É por isso Que eu vou te dar mais um desses Tomado de profundos sentimentos Sem dúvidas As histórias é a minha A nossa batalha começou com este pequeno betelé Ainda não acabou Eu acabei de fazer a maior dose aqui Trate de ser bonzinho e volte a cair Eu ainda não usei todo o meu poder de luta Pra poder te derrotar, Sr. Bill Eu não vou ser derrotado tão facilmente Eu não vou ser derrotado tão fácil do que você Eu não vou ser derrotado tão ruim